Olá, o Gente.com está começando e hoje eu converso com uma especialista em relacionamentos. Em 22 anos de carreira, ela já promoveu cerca de 5 mil casamentos. E vai nos contar hoje alguns segredos de quem tem experiência de sobra nessa área. Por exemplo, o que os homens e as mulheres mais procuram? Sem saber a resposta, eu já arrisco dizer que raramente procuram a mesma coisa. Com vocês, Cláudia Toledo, que é considerada a maior cupido do Brasil. Olá, tudo bem, Mira? Tudo bom, Cláudia? Prazer falar com você. Prazer em todo o meu. Já tive a oportunidade de ver entrevistas suas e aí eu já começo lançando essa pergunta. Me parece que um vai para um lado, o outro vai para o outro. Eles nunca estão procurando a mesma coisa. Faz sentido isso? Faz, sem dúvida nenhuma. É porque, na verdade, nós biologicamente somos diferentes, né? Então, a mulher tem esse útero sagrado, cheio de energia, o homem tem a sua anteninha lá e quer captar a energia da mulher. Então, já sexualmente, na biologia, nós somos diferentes. Não poderia ser igual na questão emocional. Então, também somos de gêneros diferentes. Então, a mulher, ela realmente quer um companheiro para o amor, é importante para ela o vínculo. E o homem, as mulheres falam assim, ah, mas o homem não quer casar. Mas, lógico, o homem não quer casar mesmo. Mas, ele se apaixona, fica bobo e casa. É isso. Agora, a mulher tem que saber levar o homem para o casamento. Só que a mulher desaprendeu. Essa é a questão. Então, espera aí que nós já vamos entrar aí, mas ainda nessa questão tem a ver esse ditado de que mulher quer amor e o homem quer sexo. Sim. O homem quer sexo e o mulher quer dinheiro. É verdade isso? Olha, a mulher... O povo diz isso. Mas, com certeza, veja uma coisa. O que é para o homem um casamento? O homem está dizendo, eu aqui juro que vou transar com essa mulher todos os dias da minha vida. Vou ter atração por ela. Não é isso que ele está falando? Só com uma. É. É apavorante para ele, não é? Porque ele depende sexualmente do falo dele, da ereção diária, de tudo isso. A mulher não pensa assim. Ela não entende isso. Então, é um compromisso sério para ele. E, por outro lado, para ela, o que ela está vendo? Ela está vendo a proteção e o amor que ela vai receber. Então, o que acontece? É lógico, ah, mas a mulher quer o dinheiro. A mulher, ela se casava historicamente, já na nossa ancestralidade, ela se casava para ser protegida, para ter os filhos, para cuidar dos filhos e ele cuidar dessa prole e dela. Então, a mulher, quando ela vê que o homem não vai dar a proteção e o dinheiro é o quê? Está no meio disso, não é verdade? Mas quando você diz que estão desaprendendo. Vamos voltar lá. Ah, estão desaprendendo. Em que sentido? Nós, mulheres, nós caímos no mercado de trabalho e nós aprendemos a ser homens. E agora, como eu digo, somos umas pausudas. Somos homens perfeitos. O que é isso, Cláudia? Nós somos pessoas que querem mandar, nós queremos o que a gente quer, nós ficamos assim. Nós desenvolvemos a força, o poder e a inteligência. Mas isso é ruim? Isso é um fato. Nós desenvolvemos a força, o poder e a inteligência. E queremos um homem forte, poderoso e inteligente. Ora, mas o que um homem faz com outro homem? Nada. E aí, o que o homem busca numa mulher? Ele busca sensualidade, ele busca amorosidade, ele busca criatividade, ele busca namoro. Mas não, esta mulher é impositiva, só quer falar do poder, de tudo que ela conquista. Escuta, mas isso ele fala com os amigos. Mas tem que ser a Amélia, então? Não, veja uma coisa. Você, a gente, inclusive eu tenho o meu livro, Eles São Simples, Elas São Complexas, que fala sobre os sete níveis de relacionamento. Então, você vê, os chakras de polaridade yin, que são os chakras do corpo, segundo a medicina chinesa, esses chakras de polaridade yin, que são os chakras femininos, que é o baixo ventre, a atração e a sexualidade, depois no centro do peito, os estados emocionais e o amor, e na garganta, o criativo. Esses são os chakras femininos. Então, o homem, ele busca uma mulher bela e criativa, que seja doce e amorosa, e que seja sensual. Porque o que o homem quer fazer com uma mulher? Ele é atraído pelo que vê, né? É, ele é visual, né? Então, isso interessa a ele. Ah, mas ela, se ela é forte, poderosa e inteligente, então, isso é um problema dela, certo? Isso é um problema dela. Que bom se ela for forte, poderosa e inteligente, porque hoje os homens também valorizam isso. Eles acham legal. Ok, mas ele está buscando nessa mulher a característica do feminino. Ah, isso é Amélia, não é Amélia. Então, isso daí é um outro assunto. Para um é Amélia, para outro é cultura, para outro é realmente biologia, para outro é medicina chinesa. Então, mas isso existe. Nós temos as polaridades. Mas, apesar de todas essas diferenças, né? Você convivendo com isso já há 22 anos de carreira, 5 mil casamentos. Então, significa que apesar de todas as diferenças, a gente ainda quer casar. Todo mundo quer casar? Que é, porque nós somos gêneros diferentes, né? Então, a gente se completa um com o outro. Então, veja, o que é o sentido da vida? O sentido da vida é a manutenção da espécie. A manutenção da espécie vem através do quê? Da formação do casal. Então, todo mundo quer ser casal. Então, ah, não, esse negócio de casar, a pessoa não quer casar. Mas a pessoa quer ser casada. Ela pode não querer um casamento oficial. É, porque hoje em dia existem muitos acordos pré-nupiciais, formas diferentes de viver, né? Existem muitas formas de acordos entre homens e mulheres. Porém, todos querem ter um amor para chamar de seu, né? E as pessoas ainda procuram muita agência, Cláudia? Nesse tempo de internet, de inúmeros sites de relacionamento, opções agora para você marcar já o Tinder, né? Uma pessoa que você acha interessante, você já marca, faz a marcação para ela saber que você tem um outro interesse além da amizade. Quer dizer, como que as pessoas ainda recorrem a agências? Olha, nós, há dois encontros, é uma agência que vem crescendo há muitos anos. Hoje é um sistema de franchise e nós temos em vários estados, né? Então, hoje em dia, nós operamos na classe AB, mais precisamente. Se você tem, né? Se você é uma pessoa de uma classe social elevada, se você sabe o que quer, quer conhecer alguém idôneo, comprovadamente livre, que quer um relacionamento estável, você pode se arriscar nos bailes, nas festas ou nas redes sociais ou nesse tipo de sites. É a mesma coisa. Tudo isso está no mesmo patamar. Porque você não sabe exatamente quem é a pessoa, você não sabe se a pessoa disse que a solteria é casada. Todos os problemas são os mesmos. Quando você vai para um serviço especializado, um matchmaker de fato, esse matchmaker, ele te dá segurança. Um pouco mais de segurança. Então, ele tem uma avaliação psicológica do candidato, ele tem um comprovante de profissão e renda, um atestado de antecedentes criminais. Aí você está falando de outro universo. Mas então... Completamente diferente. Como você, por exemplo, tem um headhunter. Sim. Para contratar um... Se você vai contratar um diretor, você vai entrar num site de recrutamento e ir pegando pessoas ou você vai ligar num headhunter porque a posição é muito elevada. No casamento, vale a mesma tônica. Se você tem uma pessoa de uma posição elevada, ela não vai procurar no mercado assim. Não vai. Por quê? Porque a posição é elevada. Há muitas perdas em jogo ou ganhos. É igualzinho. Veja, o mercado do headhunter e o mercado do hearthunter... É igual o de hearthunter? É o mesmo mercado. É um hunting. E o mesmo procedimento. Você tem empresas de headhunter que procuram pessoas que fazem poucas perguntas e não pedem comprovações. E você tem empresas seríssimas que estão realmente procurando posições de presidência de diretoria. E o nosso mercado, ele é igualzinho. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre outras questões que estão por trás de tudo isso. Que são problemas muito complicados na área sexual. As pessoas estão enfrentando. Isso tudo aparece na agência. E até que ponto essas fichas de avaliação, esse acompanhamento, garantem de fato que você tenha um pouco mais de segurança na hora de conhecer uma outra pessoa. Vamos falar mais de relacionamento homem-mulher. Até já.